Qual é o passo número um para você começar na advocacia, começar de forma consistente, você enxergar seus valores? Porque se você enxergar seus valores, aí eu vou perguntar para você, será que o que você faz profissionalmente hoje bate com os seus valores? E esse vai ser o primeiro alerta. E o que eu queria fazer? Eu queria dividir com vocês uma tabela de valores e para que isso começasse, eu queria que vocês colocassem em prática. Quem tiver afim de colocar em prática, eu vou fornecer um material agora para que você tenha esse material em mãos e faça esse dever de casa. Se você se enquadrou com algo que eu vim falando até agora, de repente está se repensando profissionalmente, ou então já trabalha há algum tempo, mas quer realinhar a sua profissão, de alguma forma você tem algum incômodo com o que você faz, independentemente da área, se é do direito penal, se é do direito civil, se é do tributário, se é do direito das famílias, sabe? O que eu quero é alinhar seus valores. O que você vai fazer agora? Entre no meu Telegram e eu deixei agora uma tabela para vocês. Uma tabela no Telegram. Pô, Renato, eu não tenho teu Telegram. Para a gente não perder essa dinâmica, eu vou falar para vocês aqui uma série de valores. E eu quero que vocês escolham três valores. Três. Como é que você faz isso? Eu não quero que você pense. Esses valores, eles não podem partir de uma premissa de quem você quer ser. Esses valores, eles têm que partir de uma premissa de quem você é. Então, tipo assim, se eu hoje, quando escuto a palavra conforto, isso é um valor para mim? Vai ser simples, porque quando eu for falando dos valores, vão existir valores que teu coração bate mais forte, eles gritam. Sabe? Aí você só anota. Então, quando eu for falando dos valores agora, aqueles que forem muito fortes, você anota. Tá bom? E no final eu vou pedir que vocês escolham três valores. Beleza? Então tá bom. Vamos lá. Vou começar. Quem tiver o Telegram, é só passar lá pelo Telegram. Quando clicar, já vai ter um arquivo em Word que você vai dar uma olhadinha. Mas vamos nessa. Humildade. Compaixão. Estabilidade. Estabilidade. Prestígio. Sabedoria. Gratidão. Perdão. Dinamismo. Conforto. Investimento. Propósito. Amor. Fé. Legado. Equilíbrio. Poder. Vitalidade. Abundância. Estabilidade. Deus. Liberdade. Vigor. Patrimônio. Finalidade. Doação. Crescimento. Entusiasmo. Serenidade. Paz. Consciência. Consciência. Plenitude. Bem-estar. Atividades físicas. Beleza. Liberdade. Peso ideal. Autoestima. Alegria. Segurança. Motivação. Equilíbrio. Longevidade. Prazer. Dedicação. Dedicação. Progresso. Harmonia. Humor. Liberdade. Respeito. Esporte. Competência. Lazer. Diversão. E confiança. Desses todos que eu acabei de falar, eu queria que vocês escolhessem três. E se fosse possível, vocês colocassem na ordem. Primeiro, segundo e terceiro. Vamos supor que você tenha escolhido. Olha, em primeiro lugar, eu preciso da alegria. Em segundo lugar, o humor. Em terceiro lugar, liberdade. Alegria, humor e liberdade. E aí, de repente, você está trabalhando num escritório que as pessoas cobram você pra caramba. Caramba, né? Cobram você pra caramba. E nada contra você ser cobrado, porque o cotidiano profissional é assim, mas só cobram. Você trabalha num clima tenso, você trabalha sem perspectiva de vida, você trabalha sem, de repente, ter aquela alegria, aquela brincadeira do cotidiano no teu trabalho e tudo mais, e de repente você vai se sentindo infeliz. O que vai te trazer essa infelicidade, em realidade, não é a tua profissão. É você não estar respeitando os seus valores. Olha a Ana Ayres falando ali, ó, humildade, Deus e liberdade. Aí vamos dizer que você trabalha com alguém que você tem um chefe arrogante, Ana. Entendeu? Nada humilde. E que você esteja engessada, você não tenha liberdade nenhuma pra poder trabalhar. O que é que você vai ser? Infeliz e a culpa é de quem? Do pobre e do direito? Olha aqui, ó. Alguém colocou pra mim estabilidade, bem-estar e progresso. Ó, de repente, você, dentro de um concurso público, é feliz fazendo isso. Por quê? Porque se você gosta de estabilidade, o concurso público te dá o bem-estar também. Às vezes você está ajudando ao próximo e você cresce. Se a juiz vira desembargador, se você é promotor, vira procurador e assim vai. Então, é um bom caminho. Olha o Edson falando ali, ó, liberdade, vigor e sabedoria. Um cara que gosta de liberdade, será que o concurso público seria o melhor caminho? Hein, Edson? Vamos lá. Será que você tem essa liberdade toda? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não.